Fala galera aqui é o Bucky e sem nem mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando aí do jogo de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, o jogo aí que está previsto para lançar esse ano. Para vocês entenderem melhor galera o que eu estou falando, eu peço que fique aí até o final do vídeo. Deixe aí seu likezão, sua inscrição, você que não é inscrito, seu compartilhamento, você compartilha aí em todos os grupos do WhatsApp, compartilha com todos os seus amigos e também não esqueça de deixar o seu comentário sobre esse vídeo. Beleza? E galera, também deixe aí seu nome para o salve nos próximos vídeos. Beleza? Eu vou estar dando aí o salve para você, você deixa seu nome aí que nos próximos vídeos, na verdade, eu vou estar mandando salve. Beleza? E também galera, a gente aí está quase chegando a 5 mil inscritos e lembrando a todos, como eu prometi desde quando eu tinha lá, antes de ter mil inscritos, eu tinha prometido que quando eu bater 10k, eu vou estar divulgando a todos vocês aí que tem um canal no YouTube, independente do seu conteúdo e independente de inscritos. Beleza? Então galera, bora começar. O anúncio foi realizado pela desenvolvedora CyberConnect, junto com a distribuidora Aniplex. Por enquanto, não há uma data de lançamento confirmada, mas o jogo deve ser lançado no Japão ainda em 2021. O jogador poderá reviver a história do anime em modo solo e lutar controlando os personagens da série em modo versus. Disponível tanto aí galera para online quanto offline. E lembrando a todos galera, aí o primeiro link da descrição, eu vou deixar aí um gameplay de 6 minutos aí da demo desse jogo. Que mostra aí galera, eu vou deixar algumas imagens que mostra aí no modo demo, alguns personagens aí para ser escolhido. Que aí é o Gil Tomioka, o pilar aí da água. Nezuko Kamado, Tanjiro Kamado, Inosuke e Zenitsu. É isso mesmo, esse aí no caso é o modo demo, então por isso só tem esses 5 personagens. Em relação galera, aí a parte de luta está bem interessante. A galera até zoou um pouquinho, falou aí Kimetsu Storm. Na verdade é bem parecido com o Naruto Storm, todos os Naruto aí Storm, principalmente o último que teve o Storm 4. Ele é bem parecido, mas assim, não chega a ser exatamente uma cópia 100%, porque obviamente é outro anime. E está muito interessante. No caso assim, você pode escolher 2 personagens. Em Naruto Storm 4, você poderia escolher aí 3 personagens. Um sendo o principal que você está controlando e o outro sendo o seu suporte. Sendo assim, você podendo trocar o seu suporte para o personagem principal. E o seu principal passa a ser aí o suporte. Mas galera, é muito interessante. Quem é fã, assim como eu de Kimetsu no Yaiba, obviamente quando sair aí o jogo vai comprar. Na verdade vai comprar na pré-estrenha, porque o jogo está perfeito. Os gráficos aí estão perfeitos. E galera, eu vou ser bem sincero. O gráfico aí é, digamos, a plataforma que eles utilizaram, que eles copiaram aí de Naruto. Para mim é a melhor para usar em lutas de anime. Que fica aí bem interessante, porque aí seria um campo bem amplo. E principalmente aí para os espadachins que a gente gosta de ver. Teve uma luta aí de Zenitsu contra Tanjiro. Que eles utilizaram aí, eu gostei bastante, bastante. Obviamente, lembrando, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição aí do vídeo dos 6 minutos de gameplay aí dessa demo. Beleza galera, quando eu tiver mais informações aí do jogo aí de Kimetsu no Yaiba, obviamente eu vou estar trazendo aqui no canal. E também se eu tiver um comentário aí extra, até mesmo um comentário de vocês, eu vou estar trazendo aí para o canal. Mas até o momento galera, eu agradeço a todos vocês por ter acompanhado o vídeo até aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.